Olá, eu sou o Makorati e nesta videoaula eu vou continuar o nosso curso de fechar, dessa vez falando sobre Partial Types, mais especificamente sobre Partial Class ou classes parciais. Usando o conceito de Partial Class, nós podemos dividir a definição de uma classe em mais de um arquivo físico. Então, logicamente não existe diferença alguma para o compilador, pois quando uma classe parcial ou Partial Class é compilada, o compilador agrupa todos os arquivos da classe parcial, gerando uma única entidade. Então, o código da linguagem intermediária formado é o mesmo. Para definir uma classe parcial, basta usar a palavra-chave Partial. Então, vamos abrir aqui o Visual C Sharp 2010 Express Edition, criar um projeto de console application chamado curso C Sharp Partial Class. Bom, então, para criar uma classe parcial, como eu disse, basta usar a palavra-chave Partial. Class 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 Parcial. Essa classe aqui, criar um método nela, né? Void Método 1 Vou colocar aqui, ó. Console Pronto. Então, eu acabei de criar uma classe parcial, né? Sendo que, para isso, eu tive que usar a palavra reservada Partial. A palavra reservada Class e o nome da classe. Aqui, ela se comporta como uma classe normal. Bom, quais são as vantagens? Bom, de início, nós podemos pensar que uma das vantagens seria que eu posso dividir a minha implementação de um determinado tipo em diversos arquivos. Essa é uma característica básica da Partial Class. Antes de falar das vantagens, eu gostaria de frisar que esse recurso está, ele está disponível para classes, estruturas e interfaces. Basta usar a palavra-chave Partial. Uma outra vantagem seria que, quando nós trabalhamos com um código gerado automaticamente, o código pode ser adicionado à classe sem eu ter que recriar o código-fonte inteiro, né? E outra vantagem seria que o Partial Class permite que dois ou mais desenvolvedores trabalhem no mesmo tipo. Enquanto ambos têm seus arquivos checados para edição, sem, contudo, um interferir no trabalho do outro. Bem, eu vou criar aqui um exemplo para mostrar para vocês como funciona esse recurso. Então, olha, eu vou incluir um novo... Deixa eu visualizar a janela aqui, né? Solução Explorer. Eu posso vir em Project. Project Add Class. Eu vou incluir uma classe. Aqui eu vou chamar... Arquivo físico, tá? Mac1. Tá? Eu... Para a janela ficar visível, né? Estou criando uma classe, ó. Estou usando o Template Class. Estou chamando ela de Mac1. Tá? Nessa classe, eu vou torná-la Partial. Então, eu vou dar Public. Partial Class. Mac1. E aqui, eu vou criar um método, né? Método 1. Método 1. Método 2. Método 2. Outra String. C-Char. Então, uma classe parcial chamada Mac. Desculpa. Mac. E o arquivo físico dele é Mac1. Agora eu vou criar uma outra classe. Chamada Mac2. O arquivo físico é distinto. Né? Estou usando aqui o Template. O Template. Template. O modelo Class. E aqui, também eu vou transformá-la em uma classe parcial. Só que aqui, eu vou definir uma propriedade chamada Nome. Private. String. Nome. Certo? E um construtor. Public. Mac. Sendo que nesse construtor, ele vai receber uma String, que vai ser um nome, e vai atribuir a propriedade Nome. Muito simples. Então, olha. Vamos salvar o nosso projeto. Eu tenho dois arquivos físicos distintos. No primeiro, eu tenho uma classe parcial. Eu sei isso porque eu estou usando a palavra chave Partial. E é uma classe class chamada Mac. Com dois métodos. Método 1 e método 2. O outro arquivo físico é a classe parcial. Mesmo nome, né? Mac. Partial Class. Só que aqui, eu tenho uma propriedade e um construtor. O que que eu vou fazer? Eu vou, agora, criar uma instância. Esse código eu vou comentar para não... Da minha classe. Vamos compilar. Para ver se tem algum erro. Ó. O build foi executado com sucesso. Então, o que que eu vou fazer? Ó. A classe Mac. Eu vou criar uma instância dela. E vocês vão ver o que que aconteceu. Lembre que a classe Mac foi definida... Opa. New Mac, né? A classe Mac, ela foi... Ele está reclamando aqui porque eu preciso de um construtor. Sou uma coragem. Pronto. Então, eu criei uma instância da classe Mac. Olha, vamos ver... O que que é essa classe Mac? Ela é uma classe parcial. Aqui, e ela está dividida em dois arquivos físicos. Aqui eu tenho dois métodos. E aqui eu tenho uma propriedade e um construtor. Então, eu tenho uma classe parcial dividida em dois arquivos físicos. Então, eu estou criando uma instância da classe, né? Note como ela só tem um construtor e ela recebe um parâmetro. Para mim criar uma instância, eu tive que passar um parâmetro para ela. Então, olha só. Tá? Eu vou imprimir. Vou dar um console. Brightline. E aqui, ó. Macorati, que é o meu objeto, né? Que é a instância da classe Mac. A hora que eu dou um Enter, olha só o que que ele me dá acesso. Ao método 1, ao método 2, né? Deixa eu colocar... Bom, a propriedade está privada e o construtor. Então, note que eu tenho acesso a toda a classe. Por quê? Foi o que eu disse. Embora os arquivos... A classe parcial esteja em arquivo físico distinto, não há diferença alguma para o compilador. Então, aqui, olha. Eu posso acessar... Os métodos, né? Método 1. Método 2. Que foram definidos, né? E aqui... O nome eu não tenho acesso porque ele foi definido como privado. Então, vamos ficar assim mesmo. Se quando eu executar esse código... Apenas para provar, né? Que as classes parciais que estão em arquivos físicos distintos, na verdade, são uma classe só. Olha lá. Macorati e C Sharp. Os dois métodos foram chamados e foram executados. Tá? E o construtor foi utilizado na instanciação da classe. Então, o construtor está no arquivo físico Mac 2. E os métodos no arquivo físico Mac. Então, olha. A palavra-chave... A palavra-chave partial é obrigatória no primeiro e no segundo arquivo. Tá? Se eu remover aqui a palavra... Vamos dar um build. Olha aqui, ó. Ele vai falar que o modificador partial está faltando na declaração do tipo Mac. Então, eu teria, né? Para mim, usar o recurso de partial, os dois... A definição da classe nos dois arquivos tem que usar a palavra-chave partial. Uma das vantagens de utilizar as partial classes é que eu posso separar a lógica de negócio da interface do usuário em arquivos distintos, né? Para mim, criar algumas... Então, isso é o que eu falei aqui, né? Aqui eu tenho o meu exemplo, aqui o tal. Bom, vamos ver algumas regras que devemos ter em mente quando vamos criar classes parciais. Nós podemos usar as classes parciais para separar a definição de classes estruturas e interfaces, como eu mostrei aqui. Aqui eu estava separando, né? Numa classe eu coloquei métodos, noutra, propriedades e o construtor. Cada parte de uma classe parcial tem que estar disponível em tempo de compilação, é óbvio, né? E o que vai acontecer? Na verdade, o compilador vai agrupar todos os arquivos da classe parcial gerando uma única entidade. Então, se estiver faltando alguma coisa disponível, vai ocorrer erro. As classes parciais precisam do mesmo modificador de acesso, public, private e assim por diante. Então, se aqui eu fosse, aqui eu usei public, né? Vamos compilar aqui de novo. Vamos supor que aqui eu tenha usado protected. Vamos compilar. Olha, elementos definidos no namespace não podem ser declarados como protect ou protect interno, né? Então, como se eu fosse... Então, isso não pode ocorrer. Se em qualquer parte de uma classe parcial, se qualquer parte for abstrata, então toda a classe será abstrata. As partes podem especificar interfaces diferentes, mas a classe como um todo implementa todas as interfaces. Então, se eu tivesse... Deixa eu voltar aqui, né? Public. Se eu tivesse aqui... Vamos compilar, né? Se eu tivesse aqui essa classe implementando uma interface e essa outra, a classe... Em arquivos físicos distintos, a classe como um todo implementaria todas as interfaces. As características definidas em qualquer parte estão disponíveis para todas as partes da classe, como nós vimos aqui. O todo é a soma de cada parte das classes parciais. E os atributos se aplicam a todas as partes da classe. Certo? Então, o que ele está querendo dizer é isso aqui, ó. Se eu tiver... Deixa eu copiar e colar. Se eu tiver aqui um atributo numa classe parcial... Vou criar uma outra classe aqui, ó. Eu vou mostrar aqui mesmo. Se eu tiver um atributo aqui, ó. SystemSerializableAttribute. Uma parcial classe chamada test. E eu tiver um outro atributo, SystemObsolateAttribute, em outro arquivo, na mesma classe parcial, isso seria equivalente à soma dos atributos, tá? Então, esse é um recurso muito simples, mas muito poderoso, que é muito usado na plataforma .NET, que é o recurso das classes parciais. Essa aí era isso que eu queria falar nessa videoaula. Até mais.